Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo. Aqui, acesso o mundo. Manda quadra, quadra trinta, trinta, sete. Só por uma noite, só por uma noite, só por uma noite, só por uma noite. Seis. Vamos todos celebrar, cerebral, é assim que tem que ser oral. O que é assim que é? Cinco. Quatro. Três. Me desculpe a franqueza, mas parei no suar. Ao abrir o seu sorriso, me levou. Vem que vem, cara, eu quero ver. Meu corpo está aberto só pra te amar. Dois. Tô viciado em você. Vambora! Uh! Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver. Já estou ficando louco. Eu quero sempre mais, eu quero sempre mais, eu espero sempre mais de ti. A partir de agora, o show vai começar. Com a banda quadra, quadra trinta. Com a banda quadra, quadra trinta.